Poxa, de maneiro, fiquei vendo lá no seu Instagram, eu e a galera toda, né? A estrela descobriu uma menina linda, tá chegando aí, mais uma pra coleção, mais um filhinho pra coleção. É maneiro, cara, depois, porque eu tenho dois filhos, né? Tenho dois filhos e tenho duas meninas, já são, já, já tem filho. Somente tem a Samara, que eu criei, e tem a Beatriz também. Aí tem o Alexandre lá de Belém com 24, que vai fazer 24, e o daqui vai fazer 25. Aí chega a estrela pra dar uma equilibrada em todo mundo. Eu acho que a criança, ela sempre traz muita paz, que ela venha. E eu tô batendo nessa tecla desde o começo. Falei, não, vai ser menina, a fumaça vai ser, vai ser. Eu nunca ia, sabe, eu não sabia o que era um chá revelação. Chá revelação pra meu chão de pilares e o grupo revelação, né? E aí tem aquele lance lá, e aí quando explodiu a fumaça, cara, foi um... Parecia que o Flamengo tinha ganho o título. Pô, que maneiro. Eu me descontrolei de uma tal forma que eu perdi até a Mickey Bat de vista. E todo mundo gritando pra caramba, que a torcida da estrela era muito grande. E aí quando, daqui a pouco que eu acho ela e dou um abraço. Quando eu vou assistir o vídeo, a internet metendo pau sem... Sem massagem. Mas o que que houve? Nem abraçou a menina. Eu falei, esse povo tá doente, a gente não consegue entender que isso aqui é uma família, uma confraternização familiar, que tem uma criança envolvida. A gente tá vivendo num mundo que todo mundo só quer criticar. Então, olha um pouco mais pro rabinho de vocês e deixa o rabo dos outros, que é melhor. Valeu? E vida que segue. É, é inacreditável, né? Assim, um momento sublime de família. E outra, com certeza tem um monte de homem e até de mulher nesse momento se identificando na hora que você quer muito. Eu sei porque quando eu descobri que o Bernardo, meu filho, né? Que era menino, eu já tinha a Manu e a Maria. Eu tava na casa dos meus sogros até então, e tinha um campinho na casa dele lá em Taipu. Lá no Gênio do Mato, né? Eu dei um pique sozinho, correndo, sem fazer aviãozinho. É, cara, é a reação do pai, cara. E a Fernanda, minha ex-mulher, ficou rindo, parando, cara doido. Tinha um campinho, né? Eu, na época, jogava bola. É uma coisa assim, de momento. Você tá ali com a cabeça a mil. Enfim. É um momento, é igual, vai secar o bababá, 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 vai secar o BBB. É esse bagulho aí. Uma brincadeira entre dois amigos, que é eu e o taxista, meu taxista o Cláudio. Ele secando o Flamengo, eu mandei o vídeo pra ele. Ele foi e mandou pro Gil, que faz a minha barba. O Gil foi e mandou, botou no grupo. Então, que é uma situação diferente. Porque é uma brincadeira. Eu sou um pouco agressivo quando eu brinco. Porque a minha brincadeira parece que é briga. Mas não é briga, é uma brincadeira. Então, desde o momento que isso vazou, falei, agora eu vou ter que assumir a responsabilidade. Porque isso virou uma coisa já coletiva. Não é uma coisa pessoal, de uma pessoa pra outra. Agora, pô, o negócio da minha filha, nada a ver, cara. Nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Futebol, clube. É, mas a galera que é fã mesmo, que gosta de você, entendeu? E sabe do carinho que você tem pela família e pelo filho. Sabe o que eu tô lembrando aqui agora? Do nosso grupo lá. Você falou, minha brincadeira é meio agressiva. Eu já comecei a rir. Porque o Rica teve que ir. E tava contando essa porra pra gente. Bobeirada, né? E tomou uma proporção gigante. Uma bobeira, porque é uma brincadeira que todo mundo tá acostumado a brincar. Pra quem não tá familiarizado, foi uma fofoca que deu por parte da galera. Porque lá ficou todo mundo de boa no grupo. Um grupo que, estamos eu, Xande, Dudu Nobre, o Cacá Bueno. O Bruno do Sorriso. Bruno. É, bom, galera. Uma galera que troca ideia e fala merda mesmo. Como a gente faz em um grupo de WhatsApp. Foi feito pra isso. Entre amigos, a gente tem o direito de falar merda um pro outro. E existe um código de ética que não se vaza nada dali. Até porque se vazar umas coisas dali, cai em meia dúzia, né? Não, porque... Não, ali tem... Engraçado que tinham assuntos muito mais pesados. Muito mais. Que o assunto em si. E aí aconteceu o que aconteceu. É, aí vazou um... O áudio do lado do Zoom comigo e... Mas tá tudo certo já, né? Mas nunca teve errado, cara. Não, assim, depois disso... Até porque eu sou um cara... Quando eu boto pilha, alguém bota pilha e me aguenta a pilha. Então quem não aguenta a pilha comigo... Ah, meu irmão, aí eu vou até o fim. Ah, foi muito engraçado. Os caras fizeram investigação, pô. Os caras fizeram investigação. E até hoje ninguém sabe quem vazou, né? É, o galera tem as teorias. Aí, depois, no mesmo dia, os caras printaram todos os envios. Quem visualizou? Acho que vazou às onze e meia da noite. Acho que vocês tinham saído. Vazou, é, porque eu ia cantar com a Tereza Cristina no Beco do Rato, que ela fez um show lá em benefício da Joana, uma grande cantora. E aí, quando acabou, já estava... Era umas onze e pouca, assim, quase onze e meia da noite, a coisa já estava espalhada. Os caras pegaram, printaram, todo mundo que visualizou antes de vinte e três e pouca... E essa galera era a galera dos suspeitos. Tipo, eu que visualizei no outro dia de manhã, o Bernardo, a galera estava inocentada. Porra, que loucura, meu irmão. É, mas não tem como, né, descobrir, né? Pô, mas isso é mó vacilo. Vazar, vazar. Porra, áudio de grupo é vacilo, sai igual a print. Ó, e sabe quem está aqui? Polêmico, hein? Ô, pagodeiro. É, ô, pagodeiro. Está com a gente sempre aqui acompanhando. Pagodeiro é gente boa, mas aí só escolhe o momento ruim dos outros para postar. Mas não adianta mais ficar brigando com ele, não. Ele está aqui, ó. Manda um abraço para o Xande. O trabalho dele é esse aí, então... Ele igual dá uma fofoca. Não adianta ficar brigando com ele, quem vai ficar doente é a gente. É. Que ele vai continuar fazendo da forma que ele faz. Então, cada um, quando se for uma maneira de trabalhar, está tudo certo. Está aqui, ó. Manda um abraço para o Xande. Manda um abraço para ele aí também. Diz que se o Flamengo for campeão, ele vai postar todo dia o vídeo dele no Maraca. Manda lá os secadores, TNC. Ah, não tem mais jeito. Isso aí já está fora de controle. Esse vídeo é bom, hein? O Flamengo ganhou do América. Daqui a pouco começaram a chegar aqueles vídeos. Vai secar! Aí não tem jeito. É. Procura aí depois que vai ter outro. Não, aí teve uma senhora. Ele deveria ter um pouco mais de educação. E parará, que ele é, tiriri, porará, porará. Que ele é uma pessoa pública. Aí eu... O dia que tiver uma festa na sua casa, eu não vou abrir sua geladeira. Eu não vou meter a mão em coisa que não é minha. Você não vai me ver xingando palavrão. Jogo do Flamengo, não espere a educação da minha parte. Esquece. Quando o Flamengo joga, não tem negócio de educação. É o lugar do torcedor onde ele tem liberdade para xingar o juiz. Ele só não pode xingar Deus. Abaixo de Deus. E o juiz, ultimamente, tem dado a motivo, né? Eita, eita, eita. Esse jogo do Palmeiras e Fortaleza. Meu Deus, cara. O pisão que o Vá nos chamou. O soco que o menino deu no que o Vá nos chamou. Do Ender que deu no Tite. É. E aí, eu sei que você se amarrou nesse corte. Então faz um favor. Aproveita e compartilha com a galera do Zap. Põe no grupo do futebol. No grupo da faculdade. No grupo do colégio. No grupo dos amigos. Nesse grupo aí também não tem problema, não. Compartilha aí. E aí, eu sei. Não.